Nossa, faz tempo, hein? Faz muito tempo que eu não falo de gacha, até porque a comunidade em questão, ela não tá mais daquela maneira explícita como era antigamente. Eu lembro que, velho, você pesquisar o nome de gacha no TikTok ou em qualquer outra rede social que tinha muita relevância, simplesmente não aparecia nem o conteúdo quando você escrevia ali o nome de gacha. Cara, o TikTok, ele bloqueou essa palavra. E é triste, eu não tô falando aqui apenas de adolescentes, mas muitas crianças gostavam muito e eu sei que ainda gostam de usar esse aplicativo. Eu posso até dar um exemplo na minha própria família, porque minha sobrinha, ela costumava jogar muito gacha. Só que com o passar do tempo, algumas pessoas, principalmente adolescentes e maturos, digamos assim, começou a transformar esse aplicativo em um meio não muito certo, né? Muito pelo contrário, parece que despertou o lado ruim dessas pessoas. E aí começou a sair vários tipos de conteúdos não recomendados pra você postar em nenhuma outra plataforma, muito menos que criança visse aquilo. Onde os gachatubas ficavam postando conteúdos com teor sexual, teor bem explícito e que, de fato, não era recomendado nem pra eles mesmo verem aquilo ou tá produzindo isso dentro do YouTube ou em qualquer outra plataforma. Então, o nível de rejeição começou a aumentar e crescer cada vez mais, saiu até matéria falando a respeito de uma forma muito negativa. E pra piorar ainda mais a situação, nos últimos meses saiu um expose do próprio criador do gacha. Ou seja, a situação do gacha realmente ficou muito lamentável. Só que, como eu falei, nesse último ano, realmente a gente não viu falar muito, assim, de polêmicas envolvendo gacha. Sempre teve um caso ou outro que, realmente, foram as paradas muito pesadas que algumas pessoas estavam fazendo às escondidas. Mas nada tão alarmante como foi o começo do gacha aqui na internet. Porém, nessa última semana, acabou saindo um expose de uma gachatuber gigante aqui da plataforma, que simplesmente, cara, é uma parada muito pesada, né? Até porque envolve coisas que são moralmente erradas e legalmente criminosas. Que é simplesmente uma gacha-tuber que tinha mais de 900 mil inscritos, estava muito perto do milhão. Só que agora ela acabou perdendo uma quantidade absurda, né? Até porque o expose dela é muito pesado. O nome dela é Hatunho, ela acabou sendo envolvida em acusações, envolvendo um relacionamento com uma menor de idade, ameaçando a guri e até fazendo chantagem emocional, falando que se a menina não ficasse com ela, ela ia de arrasta pra cima. E uma parada muito complicada. Eu sei que muitas pessoas aqui ficam falando Ah, mas a vítima, ela também tem culpa porque ela deu liberdade pra essa menina. Eu entendo vocês que pensam desse jeito e eu não julgo, mas a culpa aqui, gente, sempre vai ser da pessoa mais velha. Principalmente porque a pessoa mais velha, ela tem a malícia e ela sabe como manipular ou induzir uma pessoa que é mais nova. Mesmo você que tenha 13 anos e esteja vendo esse vídeo aqui e falando Ah, mas eu não vou cair nesse papinho de youtuber pra querer se aproveitar de mim e da minha situação de qualquer maneira que seja. Tudo bem? Ok, eu fico feliz e eu espero realmente que você não caia no papo de nenhuma pessoa mais velha que queira se aproveitar de você. Porém, tem uma parada que a gente tem que entender que é a questão da maturidade. Você só consegue passando algumas etapas da sua vida. E geralmente as meninas ou meninos que tem abaixo dos 15, 14 ou 13 anos de idade ainda não tem essa maturidade. Por isso que a gente vê muitas dessas pessoas caindo em golpes, passando por situações bem desconfortáveis. Porque as pessoas mais velhas que tem uma malícia na mente, ela consegue induzir aquela outra menor de idade a fazer tal coisa e consegue simplesmente entrar na mente dela. Cara, infelizmente é assim ainda. Então, essa guria, ela justamente foi vítima por causa disso. Eu vi aqui que ela postou um vídeo bastante completo falando de toda a relação que eles tiveram e de como que começou. Passando os prints, gravações e tudo. Uma das situações que me chamou muita atenção é que as conversas e o teor da conversa que a Hatsumi tinha com essa guria sempre envolviam um teor sexual absurdo. Não só das piadas, mas também dela ficar mandando fotos que vocês sabem muito bem quais são. E também pedindo fotos dela do mesmo jeito que a Hatsumi mandava. E se ela não mandasse, ela simplesmente começava a ameaçar a menina, falando que não confiava nela. Aquele papinho de sempre, né, mano? Infelizmente, por causa das ameaças, da chantagem emocional, mesmo que fosse uma parada insistente e que muita gente acha desconfortável e chato, ela ainda assim mandava aquelas fotos, como ela acabou mandando também pra Hatsumi. Detalhe, quando eu falei pra vocês da idade, é justamente essa. A Hatsumi, ela tinha 18, se não me engano, a menina tinha 13. Então, todo mundo aqui sabe e não preciso nem explicar pra vocês qual tipo de crime que essa guria tava cometendo, né? Então sim, algo muito desgastante, começou a ficar cada vez mais frequente essa conversa. Onde se a guria não atender esses pedidos da Hatsumi, ela fazia chantagem emocional, dizendo que a de arrasta pra cima. O conteúdo total desse caso da Hatsumi leva mais de 40 minutos. Inclusive, eu vou estar deixando na descrição que foi um grupo de amigos, se eu não me engano, que acabou fazendo essa exposed. Porque a vítima, ela não quer se manifestar e quer se manter oculta. Então, recomendo até as pessoas não irem procurar saber quem é, mano. Porém, essa exposed são um pouco das informações que a gente sabe. E aparentemente, tem mais informações ocultas aí que eles acabaram não mostrando pra gente. E eu acho que até pedido da vítima eles não quiseram mostrar. Porque é uma relação que durou mais de dois anos, né? Dois anos deles trocando mensagens em praticamente todos os dias. Então, é de certeza que vai ter mais situações aí. Porém, pra finalizar, eu não vou ficar estendendo tanto esse assunto. Porque realmente é uma parada, assim, muito problemática. Deu entende de certa forma. Até porque você tava tentando ter um relacionamento com uma menina de 13 anos de idade. Onde no meio disso tudo, rolou fotos inapropriadas. Rolou chantagem emocional. Simplesmente da Hatsumi falando que queria fazer ações sexuais com ela dentro de uma escola. De uma forma bem, mas bem errada mesmo, mano. E olha que eu não sou tão bom em inglês assim, cara. Mas isso aqui eu consegui entender muito bem, tá? Então, realmente, uma parada muito complicada. Infelizmente, não só a comunidade de Gacha, como também os próprios criadores. Tem uma leva de pessoas que acabam se envolvendo em situações assim, extremas e criminosas. Onde simplesmente eles jogam sua carreira no lixo. Aparentemente, eu não sei como que é, mas o futuro da Hatsumi aqui na internet vai ser muito complicado. Ela tava muito perto dos 1 milhão de inscritos. Porém, agora ela tá perdendo muitos inscritos. E provavelmente ela vai perder mais. Inclusive, ela retirou todos os seus vídeos e fez um único pedido de desculpas ali na comunidade. Posso dizer, assim, que é um pedido de desculpas, né? Porque você lendo aquilo ali, você vê que ela tava mais se vitimizando do que pedindo desculpas. Onde ela até fala que sabia que isso daqui poderia acontecer. E ela só tava aguardando esse vídeo ser postado. Pra então, ela vir aqui e tentar esclarecer isso pros seus inscritos. Mas, dessa maneira que foi feita, eu acho que não deu muito certo, não. Porém, eu não posso negar. Ele admitiu sim que errou, tá arrependido. E pelo que eu vi ali, aparentemente, ele não vai voltar nem tão cedo. Na verdade, ele dá a entender que ele não volta nunca mais aqui pro YouTube. E que aquele Hatsumi Hou, que fez essas ações com essa guria, era simplesmente um monstro. Ele disse isso com as suas próprias palavras. Então tá, beleza. Um pedido de desculpas aceitável. A gente aqui, geralmente, tá acostumado com pedir desculpas que as pessoas não pedem desculpas, né? Na verdade, ela ainda culpa a vítima, mas pelo menos você teve a coragem o suficiente pra admitir o seu erro. Porque realmente foi uma parada muito errada. E que sirva de lição também pras outras pessoas, cara. Principalmente se você for maior de idade, gente. Não se envolva, pelo amor de Deus, com o menor, cara. Tentar namorar alguém da sua idade, pelo menos, é o mínimo. Claro que também não só isso. Mas mesmo se você estiver namorando alguém da sua idade, ou muito próximo a ela, ou até superior, se você for maior de idade, é claro. Não faça também essas coisas de santagem emocional, induzir a pessoa a fazer uma parada, ou simplesmente você tentar fazer alguém se ter culpado por uma parada errada que você tá fazendo. Enfim, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Só quis comentar sobre esse gachatubra ali que acabou sendo exposto nessas últimas semanas e que, aparentemente, agora, a sua carreira teve um fim aqui na internet. Bom, agradeço a todos ficarem até aqui. Abraço e até o próximo vídeo. Abraço e até o próximo vídeo.